Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Hoje vamos jogar o jogo Day of Vacination, o dia da vacina. Vamos ver do que se trata. Antes já vai dando um like pra gente, já se inscreve no canal e clica no sininho de notificação pra receber as novidades. Vamos lá, Arquinha? Vamos. O dia da vacina. Insert coin. Insert coin? Que isso? Como que você vai insert coin na televisão, né? Eu não sei. Ok. Dia da vacinência. Calma, vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá. Parece que ele é do... Como chama? Do stick. Shoot use... Tá. Guns and Roses. Conhece o Guns and Roses, Zeke? Não. Não conhece o Guns and Roses? Como que a gente volta? There. Tá. Um... É um player só? Deixa eu ver se tem dois players. Eu tava na dúvida... Olha, olha, um player. Então, por que que tá um P, né? Teoricamente... Maybe é porque você tem que desbloquear os outros characters pra poder jogar. Então, vamos ver. Eu vou deixar o Arquinha... Ah, só tem esse jogador mesmo. Calma. Characters do no damage to boss enemies with their default. Eita. Eita, olha, dois stick mesmo. Pera aí que eu vou dar pra o Arquinha jogar. Deixa eu só ver um pouco o jogo aqui. Vou aumentar um pouquinho o som aqui. Ele dá um tirinho aqui. Cadê? Tem número de balas? Não, infinita. Pressione A para abrir a porta. Eu sempre tenho que olhar qual é A. Você tem que olhar também? Ah, é tipo o X do... Não, é tipo o quadrado. Ah, é tipo o X. Ah, não. É X. Tá certo. Ah lá, vou dar pra o Arquinha. Ah, não. Tipo o Sonic. Olha, só a referência. Ah lá, eu abri o caminho lá, Arquinha. Ah, não. Abriu nada. Saiu da casa. E aí? A câmera mexe muito... Ah, tem um boneco de neve lá, parecia. Ah, entra aí. Aperta A. Não, entra na porta. Aí. Ah, dá pra descer. Ah, pega essa caixa. Eita. Boss Fight. Boss Fight. Ah, Eric, é o... Me chama aquele jogo que você gostava, que tinha um olho de um beijinho. Terraria? Não, não é Terraria. Era um... Não era aquele... Não, que era um roguelike. Era um... Oh, é o... Ah, o... Tinha um roguelike no nome, eu acho. Rogue Legas? Sim, Rogue Legas. É, isso aí. Vou baixar aqui e fala mais pra mim. Morreu. Minha vez. Será que ele é Rogue? Tá com uma carinha de ser Rogue, não tá? Eita, parabéns pra mim. Tá com uma carinha... Não tá com uma carinha de ser Rogue? Não, não. O quê? Ah. Characters do no damage to boss enemies with their default weapon. Ahn? Acho que é Rogue mesmo, olha. Ah, se você mantiver o... Você tá num lugar diferente. Acho que é Rogue. Exatamente. Se você mantiver o botão pressionado, ele fica atirando. Duas tiques. Lisa Dider. Né? É zumbi. É zumbi? É zumbi. Nossa. Eita, a irmã... A irmãzinha lá, Eric. Eu não vou conseguir abrir lá. Espera aí, irmãzinha. Brinca mais um pouquinho. Daqui a pouco eu te pego aí. Porque a irmãzinha tá lá fora. Não dá pra entrar no dinner? Não. Ah. Ô, Lolozinha. Não dá pra abrir ainda, meu anjo. Eita. Não. É a vida, meus queridos. É assim que funciona o nosso canal. Tá, Eric. Ela vai ficar batendo lá, se eu não for. Vai explicando aí, pessoal. Esse é um jogo... É... Legalzinho, I guess. Legalzinho? É, legalzinho. Ai, não. Não, vai fazer barulho aqui, pessoal. Vai abrir a porta. Quem são? Eu quero aparecer. Tá, Lolozinha. Eu já vou botar lá fora. Tá bom. Vai lá. No meio do gameplay... No meio do gameplay, a Lorena tava brincando lá fora. Tá no lugar de carro. Dá pra entrar no carro? Dá pra explodir um carro? Isso não aparece no volta. Yeah! Eu explodi um carro. Tá lá, Lolozinha. Uhul. Espera aí. Tá no lugar, Lolozinha. Uhul. Tá no lugar, Lolozinha. Aqui, quem sabe, faz quase ao vivo. Quase. Vai lá, Lolozinha. Muito bom. Voltando. Voltando aqui. Daqui a pouco a irmãzinha... A irmãzinha tava brincando lá fora. Foi lá fazer xixi. Depois ela volta. Ó, tem uma cerca. Entra lá pra pegar aquilo. Ó, Lolozinha. É isso legal. Ah! Mata o zumbi, mata o zumbi. É um zumbi? Zumbi, é claro. É. Ele vira um sushi, Eric. O zumbi vira um sushi. É um carinha com vírus. Não, pra mim... Ah, é um vírus, né? A gente não pode usar a palavra vírus em gameplay porque o YouTube bloqueia. Sério? Olha, sério. E não pode usar outra palavra. O vírus começa com C. Ah, yeah. YouTube bloqueia e não divulga os vídeos. Wait, sério? Sério. Black Mirror, Eric. Mas no meu recomendado tem a lista filme... Não, não fala a palavra, não fala a palavra. Que tem o negócio. O negócio começa com C? Que começa com C. É, mano. Não sei, Eric. Tem uns vídeos oficiais que pode... Aí pode, entendeu? Forvido do governo. Olha o monstro, monstro. Você matou aquele boss? Eu não vi que a Lorena estava atrapalhando. Eu não vi. Não. Você morreu. Não, não vi. Lembra? Desvia pra cima. Aí, desce lá na garagem. Vê o que tem lá. O boss. Uh! Não precisa ficar apertando, Eric. É um jogo com o botão. É um jogo com o botão. Só segurando o botão, ele vai. Uh! É um jogo com o botão. Ah, meu Deus! Eita, minha vez. Não temos dinheiro ainda? Nota pro jogo, Eric. De um a dez? Um a dez. Eu dou seis. É, acho que o botão seis é uma boa não. Nota pra esse jogo. Uh! O Eric não estava esperando muita coisa do jogo. Você até gostou, certo? Surpreendeu. Cadê o dinheiro? Ué, estamos com seis mil. Por que não apareceu lá? Lá em cima, ó. Pra quem vocês estão vendo, ó. Seis mil dinheiros. Olha um carinha peixe. Carinha peixe. Uh! Carinha peixe. Vai no basement. Tem um boss, olha lá. Olha, eu não gosto de boss. Tem um meio de boss. Uh! Bossa, pera aí. Um monte de meio de boss. Ai, ai. Ai, ai. Olha que botão. Ah, o Eric. O Eric gosta de botão. Ah, aqui é um escudo. Ué, por que ele não está tomando dano? Ah, é sério? Ele precisava de um delay na tela de game over, né? Ele não fizeram. Programador, coloca um delay nessa tela. Porque você está apertando o botão. Aí você já morre e já sai do jogo. Olha o Nintendo aqui, ó. Nintendinho 8-bits. Vê lá o que tem. Não, pega a caixa aqui, então. Só uma referência. Só uma referência. Nintendinho 8-bits é sempre uma referência emocionante, né? Ah, não pra eu. Você não gosta? Não pra mim. Você não gosta do Nintendo 8-bits? Eu gosto do Mario World. Como assim? Mario World não é 8-bits. Qual que é? 16-bits. Super Nintendo. Super Nintendo. Vai lá, pega aí. Aí não tem o negócio, mas vai na caixa. A mamadeira aí. Vai, desce o bagaço. Posso, posso. Eita. Uh! Isso aí parece uma coisa que a gente já viu na vida, hein? Porque eu não vou falar onde. Hã? A Laureninha vai voltar pra... Vem falar oi aqui antes de brincar. Só vem aqui no background e fala oi aqui. Onde que eu vi na vida? Oi! Pronto, voltou a brincar lá. Pode ir, pode brincar, Lolo. O que que eu vi na vida? A gente viu esse negócio, uma referência disso aí. Em um outro jogo. Que eu não posso falar por enquanto. Já sabe, certo? Yeah, yeah, yeah. Eu sei. Mas não podemos falar, né? Aham, não podemos. Pode ir, Lolo. Pode brincar. Tá bom, eu fecho. Vai lá brincar. Eu não posso falar o que que é. Olha, essa televisão já tá destruída. Olha, você precisa trocar a arma. Daqui, vem aqui. A gente tem dinheiro, né? Tente comprar aquele carinho ou tem mais? Nossa, tem mais. Compre aquele robô. Qual? Eu quero o mais caro. A gente tem muito dinheiro? A gente tem. Ué, você tinha 6 mil. Olha. Compre aquele carinho com lixo. Compre aquele carinho com lixo. Não. Não dá pra comprar. Não. Espera, vai para o Exit. Calma. Não, não deu ao Eric. Depois deixa... Eu tento. Guns, garagem de arma. Ah. Aqui você compra um dinheiro. Mas errou o nosso dinheiro. A gente tá sem dinheiro. Não gosta de arma, não gosta... Espera, deixa eu ver o que que ele tá falando. Não gosta de arma, não compra uma. Como assim? Nós gostamos de arma. Eu não gosto de arma, não. Não, você gosta de arma no game. Você quase morre. Ah, vacina, vacina. A vacina é do... Eu achei que era do bem. Eu também. Não dá pra jogar de dois mesmo. Achei que dava pra jogar de dois esse jogo. Não tô conseguindo. Tá visto, Eric? Ou quer ver mais um pouquinho? Eu vou morrer. Não, não morre. Não de propósito. Na vida real, não. Não na vida real. Tá bom. Na vida real não pode morrer, não. Eita. Ah, achei que ia dar pra jogar de dois, mas não deu. Só com dois controles. Tá pra isso. Eita a vida. Muito bom? É, muito bom. Calma. Ah, dá mais uma. Vai, deixa eu ver. Muito... Espera aí. Gangaragem. Cadê o zumbi? O Eric acha que não é zumbi, né, Eric? Eita, tá vindo um negócio bizarro aqui. Meus erros. Ah, ali? Sei lá, o que é isso? É um drone? Sei lá. O cara tem uma mira laser. Mira laser. Olha o dinheiro. Quanto dinheiro a gente tem? É tiny, mas... Cinco mil, sete, zero, zero. Então, não é estranho a gente estar com cinco mil? Sete mil. Sete mil. Vamos ver se dá pra comprar... Eu não consigo ler quantos que tem. Vamos tentar comprar arma, então. Vamos ver. Guns. Guns and Roses. Comprar tem o que é mais caro, que a gente tem muito dinheiro aqui. Compro... Como é que compra? Não dá pra comprar. Parabéns. Não dá pra comprar e que o dinheiro não é correto. Acho que a gente tem cinquenta dinheiros. Onde? Talvez. A gente achou que a gente tinha sete mil dinheiros. Ah, fascina! É isso. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Se inscreve no canal. Clique no sininho de notificação. E a Lorena tá falando tchau também. Valeu, meus queridos. Até o próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.